O Mercadão é sempre o ponto de encontro com a gastronomia e com a cultura do lugar. Por isso nós estamos na Terra do Sol, em Fortaleza, na capital do Ceará, no Mercadão, para conhecer um pouco mais sobre a cultura e a gastronomia da capital cearense. Vamos lá? Aqui no Mercadão, são várias as peças nos diferentes boxes. Tem lembrancinha para turista, tem utensílios de casa, mas algo que é muito peculiar aqui do Ceará é a renda. Por isso a gente está chegando aqui nesse box, nessa loja, e a Rita é a proprietária aqui. E eu estava vendo que são diferentes tipos, né Rita, de rendas aqui. Isso, nós temos a tradicional renda de birro, que é das rembeiras do Nordeste, que é típico daqui da região. A renda de birro, feito nesta almofada, com esses birros aqui, ó, e vai fazendo aqui a tradicional renda de birro. Ah, o desenho faz de acordo com o traçado aqui. Isso, com o traçado aqui. Luiz Gonzaga cantava naquela música, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. É essa renda aqui. É essa daqui. É. Aí temos a renda de filé, que é um trabalho artesanal também, todo feito à mão, só que é feito em teatro. Aí uma outra renda que tem aqui é labirinto. Labirinto, que é uma renda também feita aqui na Canoa Quebrada, na renda aqui no Ceará, que é típica do Nordeste, entendeu? E temos a renda renascença, só que o Ceará não faz a renda renascença. É feito no Nordeste, é feito em Pernambuco. E aí as pessoas trazem? Comecializamos aqui. Música Se tem algo que é muito característico aqui no Ceará, em todo o Nordeste, é a castanha de caju. Aqui no Mercadão, em Fortaleza, a gente vê que são diversos tipos, não é mesmo? A Simone está aqui, trabalha há 20 anos aqui no Mercadão. Nossa, tem uma variedade imensa. Isso, tem sim. Nós temos a torrada, temos a assada na brasa, que é a natural, e temos o carro-chefe, que é a caramelizada, a docinha. Todo mundo é louco por um docinho, né? Chegou, tem que comer um docinho, né? Quer degustar? Aí eu quero, mas antes eu queria que você me explicasse aqui. Essa daqui que você disse, ela é feita assada? É, assada na brasa, é uma castanha natural. Ela não vai óleo, não vai nada. Pra pessoas que tem problema de colesterol, pessoas que vivem de dieta, faz dieta, né? Ela é muito boa. E essa já é aquela gostosinha frita no óleo, uma delícia, viu? Essa é boa com aquele aperitivinho, né? Pra gente tomar uma cervejinha, viu? Ao final de semana. E essa é pra depois da refeição. Porque é pra repor a glicose, viu? Depois da cervejada. E o povo vem aqui procurando a castanha de cajura? Muito. Caju, rapadura, doce de caju, tudo. O que mais você tem aqui pra poder vender pra quem aparece por aqui? O nosso doce de caju, ó. É bem comum aqui também? É bem comum, é o cristalizado, é o caseiro mesmo, é doce mesmo. E aí a rapadura também é algo que aqui deve sair bastante. É doce, mas não é mole não, viu? Chocolate cearense, viu? É o chocolate cearense. Olha, gente, então vou experimentar primeiro essa daqui, que é mais saudável, né? Que você falou, ó. São mais de 500 lojas aqui no Mercadão. E ele já existe há 26 anos. E o seu Ayrton tá desde o início aqui com a loja. Quais são os produtos que o senhor vende que são bem característicos? Bom, os característicos são nossos bolsos, né? Nossos artesanatos, né? Que é a coisa mais característica daqui da nossa região, né? Então tudo isso eu, na minha loja, a gente vende, viu? E aí é couro? É, couro, tem também trabalho com sintético, né? Mas tem muita coisa em couro também, viu? O que mais sai aqui? O que mais sai aqui são... é isso. Olha, no mercado tudo sai, porque tudo é novidade para o turista, né? Então, tanto no meu ramo como nos outros, né? Porque tem no outro que é a camimesa, tem a castanha, tem... E aí por aí segue, né? Agora, seu Ayrton, esse chapéu ele é bem característico aqui, não é? Exatamente. Esse é um dos mais característicos que mais a gente vende. Principalmente agora nesse mês de maio e junho, que são as festas juninas, que são as festas tradicionais aqui da região do Nordeste, né? No Ceará e também no Nordeste todo. E por que ele é tão característico? Eu coloco é assim, pra frente? É. Por que ele é tão característico? Característico porque esse é o chapéu do Lampião, né? Então o Lampião, com aquela história dele, do cangaço, aquela coisa, então ficou uma coisa tradicional, pegou e isso é para sempre. Nunca vai acabar essa tradição do chapéu do Lampião. E aí o turista vem aqui, tem que levar o chapéu do Lampião. E você com o Lampião e a mulher, Maria Bonita. Então você está sendo no momento a Maria Bonita. Oh, que beleza. Olha a Maria Bonita aqui. Obrigada, senhor Ayrton. De nada. Eu, de Maria Bonita, deixei o meu chapéuzinho e agora encontrei o Lampião aqui. Jorge, há quanto tempo o senhor trabalha aqui no Mercadão? 20 anos, 20 anos. Muito bem trabalhado. Eu trabalho aqui, muito sério, um amigo meu, muito sério. Eu estava desempregado, muito sério para cá para me ajudar ele. Aí eu não sabia de nada, eu começava a vender sandália bem baratinho. Aí eu arranjei muitos clientes. Hoje eu estou muito feliz de estar trabalhando aqui. É um canto que a gente se sente em casa. A gente trabalha aqui quase de domingo a domingo. Vem vencer de vários lugares do Brasil para cá, viu? Eu faço amizade até com os gringos. O que o senhor vende aqui na loja? Aqui eu vendo sandálias, bolsas, boné. Eu vendo chapéu, vendo carteira, cinto, mala, mochila. Aqui nós temos tudo, viu? Ainda tem o agrado dos clientes. A gente agrada os clientes abraçando a gente. Acha muito bom o nosso atendimento. Nós atendemos muito bem, viu? Aqui é a casa da gente, é a casa do povo que chegar aqui. O pessoal que chega na minha loja, quando eu atendo eles, que eles saem, saem me abraçando, saem me elogiando. E eu me sinto muito feliz de ser elogiado por pessoas que eu nunca vi na minha vida e estou vendo aqui nesse momento. Eu vejo todas as pessoas do país aqui dentro, nesse mercado, e estão de fora. E agora, gringo que vem aqui, procura o quê? O gringo procura mais é cinto, é bolsinhas pequenininhas. Eles não compram sandálias abertas, porque a maioria desses gringos, bora em canto, tem frio, sabe? Aí camisetas, um chapéuzinho, um boné para não pegar sol, um capzinho. Aí eles se encontram aqui, mas é mais o que eles compram aqui. O que o Nordeste tem de melhor, na sua opinião? Rapaz, é o carisma. É o atendimento. É uma pessoa que você chegar para perguntar uma coisa a gente, nós temos um prazer de estar ensinando os cantos. Nós não viramos as costas para a pessoa que chegar a pedir uma... Não sei nem o nome. É uma ajuda. Nós somos muito hospitaleiros, nós somos as pessoas muito compreensivas e não somos ignorantes. Tem muitos cantos que tem pessoas que quando vem à loja da gente e mexe com aquilo, mexe com o outro e não leva nada. Então a gente fica satisfeito, a gente agradece. Muito obrigado, pode ver se você me compra. O tratamento é esse. O tratamento é esse. O tratamento é esse. O tratamento é esse. O tratamento é esse.